Momento de humor para você que acessa canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio. Momento de humor leve, humor de família. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí o menino diz para o pai. Paguei, ó, está aqui o turco, o turco é que vem cobrar as prestações. Ele vem aqui para cobrar as prestações, está aí então o turco. Aí o pai lá de dentro diz, ó, meu filho, diga para ele entrar, pegar uma cadeira e sentar um instante. Aí o menino diz, ó, eu já disse para ele pegar a cadeira, mas ele quer pegar também a televisão. Pegar a cadeira e pegar a televisão. Diz que o turco é mão fechada, né? Mão de vaca, não sei. É uma seleção feita por José Rovani do Rio Grande do Sul. Agora outra aqui, do menino para o pai, né? Do filho para o pai. Pai, é verdade que a lei da gravidade mantém a gente no chão? É verdade, pai? A lei da gravidade mantém a gente no chão? Claro que sim, meu filho. Se não fosse a lei da gravidade, todos nós estaríamos flutuando no espaço. Aí o filho, mas como é que todo mundo fazia antes dessa tal lei ser aprovada, hein? Como é que todo mundo fazia antes dessa tal lei da gravidade ser aprovada, hein, pai? É interessante, né? Advogado. Advogado apresenta lá, né? A sua palavra. Vamos ver o que ele fala? Aqui na corte, para cada pergunta que eu lhe fizer, sua resposta deve ser oral, ok? Que escola você frequenta? Testemunha. Oral. Que bobagem, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Aqui na corte, para cada pergunta que eu lhe fizer, sua resposta deve ser oral, ok? Que escola você frequenta? Testemunha. Oral. Que bobagem. Pelo amor de Deus. É, bem, é piadinha assim. Familiar, né, gente? Então, tem que ser coisa que não ofenda ninguém, né? Por isso que eu disse, é piada de salão, digamos assim. Tem outra aqui. Dentista. Dentista falando para o cliente. Abra bem a boca. Abra bem a boca, diz o dentista. A seu cliente. Em seguida, porém, ele acrescenta. Olha, não exagera também, né? Eu fico do lado de fora. Ele abriu tanta boca. O dentista estava falando. Não exagera também, porque eu quero ficar do lado de fora. É, meu Deus. É a seleção do Antônio Escotá de Vitória Espírito Santo. Ainda do dentista, olha. O dentista ao examinar o cliente diz. O senhor dorme de boca aberta ou fechada? O dentista falando para o cliente. Aí o cliente fala. Doutor, eu não sei dizer não. Mas, ó, nesta noite, quando eu for dormir, eu vou reparar direitinho. Se eu durmo com a boca aberta ou fechada. Ei, meu Deus do céu. A seleção do José Arrovani de Porto Alegre. Ah, e o médico diz para o paciente. Ô, senhor Silva. Sua doença não me agrada nem um pouco. Aí o paciente responde. Sinto muito, doutor. Mas, eu só tenho essa. Sua doença não me agrada nem um pouco. Sinto muito, doutor. Mas, eu só tenho essa. Para você do blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel. Da Rádio Canal, no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Instagram, pauloroberomaciel6, barra. Momento de humor.